Imagina um lugar onde você consiga ter acesso a informações de pessoas que estão passando pelas vezes as coisas que você. Pessoas que estão com dificuldade para fazer sua prova de cálculo, pessoa que está chegando na prova e está perdida, está com um branco na cabeça, não está conseguindo conciliar trabalho, faculdade, família, pessoas que estão pensando em desistir do seu sonho de se tornar engenheiro. Imagina um lugar onde você possa tirar a reflexão dessa pessoa que já passou por tudo isso que você está passando agora. Esse lugar é o meu grupo no Telegram. O meu grupo no Telegram, eu mando áudios constantemente, mando vídeo e compartilho com você tudo aquilo que eu passei quando eu estudava como estudante de engenharia, quando eu fazia o curso de engenharia e tudo que eu aprendi ensinando os meus alunos, vendo o que eles estavam passando. Então se você quer participar do meu grupo, clica aqui na descrição do vídeo, tem um link para você entrar no meu grupo, é um grupo no Telegram, o Telegram é uma espécie de WhatsApp, então você clicou lá, se você não tiver o Telegram instalado, ele vai instalar no seu celular, e lá você vai estar recebendo essas minhas dicas, esses meus áudios, esses meus vídeos, para que você se sinta mais confortável e que você esteja bem próximo de mim. Você vai ver que é uma coisa totalmente diferente do YouTube, do Instagram, é um lugar onde você vai se sentir ali lado a lado comigo, e ver que eu também passei pelas coisas que você está passando, e tenha um caminho melhor para você passar por tudo isso. Tá bom? Então, entra no grupo e agora vamos para o vídeo. Olha aí, olha aí, mais um Ask Help para você, professor Denis na área aqui da Help Engenharia, e eu vou responder a pergunta hoje do Carlos Técnico Eletrotécnico, acho que é isso, ele colocou uma pergunta aqui no canal para a gente, se você tem alguma dúvida, ponha a sua dúvida aqui também. Denis, quais são as provas na faculdade? Quais os períodos que professores lançam prova ou avaliação? Pode fazer um vídeo falando sobre isso? Obrigado. Gente, Carlos, essa sua dúvida, eu não tenho como eu responder, porque varia muito de faculdade para faculdade. Tem faculdade que as aulas começam antes do Carnaval, tem faculdade que as aulas começam depois do Carnaval, tem faculdade que a forma de avaliação é uma prova regimental que vale 60% e outras avaliações que valem 40%, então varia muito, não tem como eu te dar essa resposta. Tem faculdade que ela deixa alguma, vamos supor assim, a nota máxima é 10, ele fala assim, professor, desses 10, 4 pontos, 4 pontos você trabalha do jeito que você quiser, pode ser avaliação, pode ser trabalho, pode ser uma prova mais simples e o outro 60%, os outros 6 pontos vai ser uma prova que tem uma data marcada que todas as engenharias fazem no mesmo dia, a faculdade que eu estudei era assim, chamava de prova regimental, a prova regimental, ela tinha uma data, a prova de cálculo era igual para todas as engenharias no mesmo dia, no mesmo dia, não mudava, todo mundo tinha a prova de cálculo naquele dia, para que isso? Para que o cara não saia da prova e passe para o outro, que vai fazer a prova no dia seguinte, olha, caiu isso, 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 e para que seja igualitário, todo mundo teve a mesma prova, mesmo grau de dificuldade, às vezes poderia até mudar a questão, mas o conteúdo da questão era mesmo, por exemplo, vai, um cálculo 3 lá, ia ser uma questão de integral tripla, uma questão de divergente, uma questão de equação diferencial não homogênea, sei lá, entendeu? Então todas as provas de cálculo iam ter questões similares, tá? Agora a data não tem como eu dizer para você, tá bom, Carlos? O que você tem que fazer? Se preparar o quanto antes, sempre, sempre, principalmente se você vai entrar no curso de engenharia, foque na matemática básica, chegue lá preparado com pelo menos a matemática básica sólida, com a base sólida, se não, você vai sentir muita dificuldade, ok? Te encontro no próximo Ask Help, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui um grande abraço.